Cara, eu tô literalmente emocionado, cara. É muito legal, cara. O cara tá na terceira geração. Você é lindo, sua comida é linda. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. É por isso que a gente continua viajando. E por mais estabelecimentos como esse, que realmente faz com amor, faz com carinho. Chegamos em Mumbai, a cidade mais eclética e cosmopolita da Índia. Há até quem diga que pode ser comparada ao mesmo tempo a Nova York e a Hollywood, já que Mumbai é o coração da indústria cinematográfica de Bollywood. Localizada na costa oeste indiana, a metrópole é atualmente o principal polo financeiro e cultural do país. A cidade combina uma mistura eclética de edifícios de grande e pequena escala, antigos e novos, tradicionais e modernos, e aqui, andar pelas ruas é uma experiência inigualável. Mas vamos focar no nosso hobby favorito, provar comidas locais. Imagine-se caminhando pelas ruas animadas de Mumbai, onde cada esquina revela uma nova tentação culinária. Os aromas de especiarias frescas, ervas aromáticas e ingredientes exóticos enchem o ar, despertando nossos sentidos para uma jornada gastronômica única. A culinária de Mumbai é um verdadeiro festival de sabores e aromas, e em cada barraquinha ou carrinho de comida de rua, os chefes locais exibem sua habilidade e criatividade, transformando ingredientes simples em verdadeiras obras de arte culinárias. Sejam bem-vindos à Pulsante Enérgica Mumbai! Estamos aqui no Porto Pesqueiro de Matimar, no bairro de Colaba. A gente pode observar as embarcações chegando, repleto de peixe. Muito peixe na rede. Legal que tem os atravessadores aqui, os vendedores. Dá para perceber aqui que essa senhora comanda, ela faz a divisão dos peixes, vai colocando nesses recipientes coloridos. Enquanto os pescadores ali vão separando os peixes na rede, bem legal as casas coloridas ali. A cidade de contraste, os indianos super calorosos e sorridentes. Namastê! Namastê! Aqui é uma mistura de porto com estaleiro, onde você encontra ali embarcações que estão sendo reformadas, pintadas. Eu adoro esse tipo de ambiente na qual eu frequento desde criança. Visitar os mercados de peixe, os portos de peixe, observar eles aqui trabalhando. É algo que sempre me deixa muito feliz, muito emocionado. Eles são sempre muito solícitos, muito sorridentes. E isso faz com que fique mais cativante, mais envolvente. E é isso. Muito feliz de estar de volta em Mumbai. Lembrando que a gente tem uma série aqui gravada nesse canal em 2019, que se chama Sabores da Índia, na qual percorremos algumas cidades da Índia. Foram 20 vídeos gravados. Se você não assistiu, está aí o convite para assistir. Foi um marco aqui no canal, um motivo de muita felicidade e realização. Muito feliz de estar de volta aqui em Mumbai. É uma cidade pulsante, cidade de contraste. E é isso. Vamos dar continuidade aí o nosso tour maravilhoso aqui por Mumbai. Realmente essa parte aqui dos pescadores é incrível. E me lembra muito Salvador e Rio de Janeiro. Não sei, acho que esse contraste da cidade e o colorido aqui me lembrou muito Salvador por causa do colorido dessas casinhas, que eu acho a coisa mais linda. E também toda hora chegando pescador, peixe. É uma cidade muito viva, muito alegre. Música Estamos aqui no mercado público de Colaba. Logo quando você chega, já é um mercado a céu aberto, onde você encontra frutas, legumes, verduras, muito artesanato, lenços, flores que eles tem o costume de fazer para celebrações religiosas. E é isso, muito colorido. Teve umas ruas que a gente passou logo aqui atrás, que é clássico em cidades bastante urbanas como Mumbai, Delhi. Pessoas com balança, oferecendo serviço para você se pesar. Limpeza de ouvido. É bem legal ter essas curiosidades em cidades grandes e urbanas da Índia. Vamos dar um rolhazão, ver o que tem de bom. A batata doce, cara. O tamanho da batata doce. Dois tipos de batata doce, dessas menorzinhas. Essas mais gigantes. Esse tipo de uva aqui também eu adoro. Uma delícia essa uva. Tem tanta uva verde quanto uva roxa. Angelina, laranja, banana, melancia. Tem aquela melancia, cara, daquelas menorzinhas, ó. Watermelon, né? Watermelon, watermelon. Beautiful. O que eu percebo da arquitetura de Mumbai, principalmente dos prédios antigos, devido ao tamanho da planta, da metragem, dos apartamentos, muitos não têm área de serviço. Dito isso, eles têm o costume de colocar as roupas para secar nas janelas. Alguns têm varandas e faz com que fique esse colorido aí em todos esses edifícios que a gente está passando. Dá para ver que são prédios bastante antigos. Olha aí a calheira. E é isso. Muita buzina. Buzina de bicicleta, buzina de tutuque, buzina de moto. Mas eles vivem em harmonia dentro desse carro. Aqui a gente está entrando agora na parte da peixaria, onde tem camarão, peixes secos, inúmeras espécies de peixes que eu não faço ideia dos nomes. Só na barraca aqui que tem inúmeras espécies locais. Camarão tigre. Fica esses pontilhados. Lula. Dois tipos de camarão. Camarão menorzinho. E... Essa parte aqui, por exemplo, cara, eu percebo que as pessoas que comercializam os peixes, em sua maioria, são mulheres, né? Então ali na parte da pesca são os homens. E aqui o ambiente é dominado por mulheres. Uma coisa que eu percebo aqui, que eu adoro, é que as indianas elas são muito coloridas. É cada sare mais lindo que o outro. Cada uma com uma cor. Às vezes eu tenho a impressão de que elas combinam, assim, de não repetir a cor entre elas. É muito linda as roupas. Brasília. Brasília. Diga o hi para o Brasil. Oi, Brasil. Uma das comidas de ruas mais icônicas e que representa a culinária de Mumbai é o Vadapap que é um sanduíche que a base é com purê de batata, muita maçala, temperos, especiarias indianas, num pão português que é tipo um pão brioche. A gente teve a oportunidade de gravar aqui em 2019 há exatos 5 anos, mas como nem tudo nessa vida são flores, a gente tem que esperar a poeira baixar. Como vocês podem observar, essa rua aqui está tendo uma obra, estão provavelmente aí trocando a tubulação da rua, e está muita poeira e vemos de cara com a porta. Mas se você estiver em Mumbai, se tiver a oportunidade de comer uma comida icônica, aonde tem horas de fila, um sanduíche delicioso, venha, porque de fato representa a comida de rua em Mumbai. O tempo é curto, a vida passa muito rápido, como a gente não tem tempo de esperar a poeira baixar, e a gente vai atrás de um chai. E a poucos metros daqui tem um chai maravilhoso, que eu estou com saudade dele, porque a gente conheceu ele em 2019 também. É pra lá que a gente vai agora! E esse chaizinho é tudo bom. Estou com saudade dele. Eu também, e esses de rua, não sei se nesse copinho aqui faz diferença, mas todas as vezes que a gente tomou nesses de barro, eu achei mais saboroso. Eu acho que... Principalmente esses de rua também, que é bem sujinho ali, são mais gostosos. Eu acho que mantém o calor, o sabor, e tem o costume também de quebrar, né, depois do uso. Ele não é reutilizado, eles quebram a xícarazinha de barro. Mas os chais de rua, quanto mais raizão for ali fazendo, são os mais gostosos. Exato. Esse tá bem puxado pro gengibre, pra canela, tá bem gostoso. Um chaizinho vai bem certo. Um chai... cai... cai bem em qualquer... qualquer hora do dia. Estamos numa das barragas de rua mais tradicionais e populares aqui em Mumbai, principalmente pelos estudantes que estão do lado aqui de uma universidade. E aqui a gente não vai encontrar estudantes hoje porque é domingo, então não estão em aula. Mas quando você vem aqui durante a semana, durante o horário de aula, isso aqui fica lotado. E eles são especializados em sanduíche vegetariano grelhado, como se fosse num pão de forma, bem douradinho, bem grelhado com manteiga. A dosa, que é tipo uma panqueca em forma circular. O vada palha, que é um sanduíche de purê de batata, com uma maçala de tomate. E é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui porque é a minha segunda vez. A gente teve a oportunidade de vir aqui em 2019, há cinco anos atrás. E isso aqui é um fenômeno, tá sempre lotado. E é isso. Vamos acompanhar aqui a preparação. Ó, ele vai lançando aqui a manteiguinha, esse pão gigante de forma. Aí vai introduzindo aqui o molho de pimenta verde. Lança o tomate, lança o pepino e joga na grelha ali. É isso, já tô aqui com o meu sanduíche vegetariano grelhado, banhado com manteiga e molho de pimenta. Ele é gigantesco, ele é maior do que a minha cabeça. Olha esse aqui. Cara, tá pesado, deve ter aqui, sei lá, sei, quase meio quilo de comida. E é isso. Olha que lindo, cara, olha. É uma obra de arte. Aí temos aqui pepino, queijo, tomate, batata. Fenomenal. Molho de pimenta verde, bem gostoso, queijo derretidinho. A manteiga aqui traz um salgadinho, traz um sabor. E, pô, essa comida aqui é fantástica. Delicioso. Olha, cara. Isso aqui é uma das comidas de ruas mais icônicas que tem em Mumbai. Representa muito bem a cidade de Mumbai. É esse pão aqui, estilo brioche, que é um pãozinho português. Então, graças aos portugueses, eles herdaram essa maravilhosidade. Manteiga aqui, pimenta. E isso aqui, o vada pal, que é esse purê de batata, empanado e molho de pimenta. Fantástico, o pão leve, mas ele é um pão forte justamente pra estar segurando todo o recheio. Porei de batata aqui dentro dessa massa empanada. Molho de pimenta muito bom. E é isso, vada pal. Tava com saudade de comer um desse, com a maté clarificada, realmente é algo único. Como vocês podem ver, tá lotado, é um encontro de todas as classes, de todas as gerações. Neto, pai, avô, bisavô, trabalhadores, taxistas, todo mundo vem aqui pra comer essa comida maravilhosa. Único. Incrível. Estamos aqui, no fenômeno da comida de rua. Ran, chiam, chahat. Chahat são salgadinhos, com inúmeros tipos de molho. Eles têm aqui também o panipuri, que é uns bolinhos de massa frita, com chutney de tamarindo e várias outras maravilhosidades. 68 anos aqui. 68 anos. Sim, isso foi aqui, essa comida de comida. 4 gerações. 4 gerações, nessa localização. Nesse corner, tem quase 7 décadas. E eu ouvi que todos os celebradores de Bollywood vêm aqui para provar os mais populares sabores em Mumbai. Sim, sim. E eu vi aqui, além do chá, você tem panipuri, dalipuri, panipuri. Panipuri, com tamarim sauce, yoghurt, choppé prosely. Ok, eu vou fazer um... Panipuri, você quer o primeiro chá? Sim, sim, o primeiro chá. Panipuri. Ah... O filho dele dá uma bolinha aqui também. E são apenas 68 anos de tradição. E... É isso. Tá apenas começando aí a brincadeira. Aquele momento tá com aquele limãozinho. Tamo adoro, né? Ok, olha que lindo. É isso. Já estou aqui com o meu sabi puri. Servido nesse pratinho aqui. Tipo aqueles pratinhos de festa de criança. Até a colherzinha também. E... Caramba, estou salivando. Hum... 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 Thank you. So good. Cara, o coentro traz um frescor, que é o cheiro verde, na verdade. O legal, o do sordo da Tâmara. Essa textura crocante. Muito legal. There's also potato, right? Yeah, potato. Potato. Potato, onions. Batata. Garlic chutney. Ok. Oh, legal. Ah... Chateaunei-ji. There's green chili. Wow. Green chili. This one is garlic. Ok. This one is dead chutney. Amazing. Hum... Hum... Isn't that enough for now? Lindo. Lindo. Lindo means beautiful. Oh, thank you. Lindo. You are lindo. Your food is linda. Hahaha. Sem palavras. Hum... Hum... Uau. Tá muito gostoso. Tá apimentado, mas... É uma pimenta que vai sentindo aos poucos. Um... Hum... 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 Boca de lagarto. Esse aqui você perdeu. A gente vai pedir outro. Esse aqui não tem como comer um só não, mulher lagartija. Hum... E olha que interessante, numa das versões do pane puri, eles colocam um seio que nada mais é do que uma massinha de miojo, de noodles, que fica bem quebradiço e eles fazem pra tá polvilhando, pra trazer essa textura de mais crocância e traz também um salgadinho. Na verdade, isso aqui não é de ovo, mas sim de grão de bico. Bem gostoso, traz uma crocância e um sabor. Very nice. Vamos aqui agora no Dai Batata Puri. São essas massinhas aqui, fritas, que explode na boca. Tem iogurte, tem chutney de tamarindo. Esse tem que comer de uma vez só pra você não quebra. Hum... É bem gelado. O iogurte é pra quebrar a pimenta. Caramba, com batata, porê de batata. Broto de feijão. De outra galáxia. Meu Deus. Incrível. So good. Thank you. Tá bom, e eu tenho que comer tudo de uma vez? Tudo de uma vez, porque explode na boca. Vai dar uma aliviada agora na pimenta por causa do iogurte. Viciante. Realmente, essa barraquinha aqui é um perigo, dá vontade de comer tudo. E é o que a gente vai fazer. O outro tava maravilhoso, mas esse aqui, esse aqui me pegou. Não só dá vontade, mas como iremos comer quase toda a barraca. É o que a gente vai fazer hoje. Exatamente. E essa aqui é a massinha caseira, que ele faz, que parece uma massa de pastel, chama-se serve-pourir. Uma delícia. E... Já estou, que eles estão aqui, 68 anos, quarta geração. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade. É por isso que a gente continua viajando, pra conhecer pessoas, lugares, novos sabores, se emocionar. E por mais estabelecimentos como esse, que realmente faz com amor, faz com carinho. E estão aí, nessa esquina aqui, por muito tempo. Temos uma outra estrela da casa, que é o Rada Patice. Que nada mais é do que um bolinho de batata, como se fosse um hash brown, aonde ele corta assim, em pedaços. E introduz aqui também, grão de bico. E aí, depois, entra o cheiro verde, entra essa massinha aqui de biscoito, e todos os molhos. Cebola roxa. Ó, aqui é grão de bico. E logo do lado, esse bolinho de hash brown. Ó. Pegar um pedaço com tudo, ó. É um pedaço com tudo, ó. Uh-huh. Corte, 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 mano. Hum. Como é? Hum. Caralho, é grão de bico. Muito frio. Cara, é um bolinho de batata frito, crocante por fora, very crunchy from outside. Thank you. And, uh, yeah, very soft from inside. Uh, the chickpea, so good. E é legal, cara, que trabalha os sabores, as texturas. A pimenta tá pegando. E eu tô amando. Você tá mais spicy? Eu tô bem. Eu acho que eu tô bom. É, caramba, olha esse aqui, cara. Esse bolinho de batata aqui é a estrela da casa. E ele deixa ali, ó, numa frigideira. E depois dá uma tostada ali. Caramba. You're genius. Thank you. Thank you. Ó, tem ervilha também. Ó, ervilha. Grão de bico. Ih, muito gostoso. Caramba. Quentinho. E o melhor fruto. Olha que interessante. Ele tá falando que cada prato tem um gosto diferente, mas a base é o chutney de tâmara. Batatinha. Mas tem batata, né? Tem batata. É o bolinho, né? É o bolinho de batata. Maravilhoso. Eu tô sofrendo com a pimenta, vou confessar pra vocês. Mas aí, muito fofo, ele foi ali e falou, vou fazer um doce pra você, pra aliviar. Aqui tinha tamarindo, tâmara e iogurte. Então, só um docinho pra quebrar e aí agora eu acho que eu tô pronto pra pimenta de novo. Ela está pronta para a pimenta de novo. Estamos aqui com a outra estrela da casa. A gente já teve a oportunidade de provar panipuri em Kerala, Goa, Koukata, que é Calcutá. E aqui é a massinha frita, na qual ele, gentilmente, com o polegar, ele pressiona, faz um furinho, introduz aqui a água doce, gelada, água potável, juntamente ali com o broto de feijão, grão de bico, faz a maçala, introduz aqui. E aí, é uma mordida só e deixa as coisas acontecerem, explodir os sabores na sua papila gustativa, no céu da sua boca. Primeira vez, em toda a Índia, nas poucas cidades que a gente já visitou, que a gente provou um panipuri com água potável e tá gelada. Isso é algo impressionante. E aí, Rafinha, conta aí pra mim. É, eu falei que eu estava pronta para comer apimentado de novo, então vamos nessa. Esse aqui não é tão apimentado, então a gente vai sentir mais um doçor. Esse prato é típico de Calcutá, mas você encontra em vários lugares, várias cidades da Índia. Cada um tem só receita. Mas daqui, de fato, é algo único, muito diferente, muito autêntico. Isso aqui tá sendo uma orgia gastronômica, a gente não para de comer. Essa barraquinha aqui, realmente, é um luxo. Outra tristura. Caramba. Não é à toa que celebridade de Bollywood vem aqui, diariamente. E eles estavam comentando aqui nos bastidores que quando os caras vêm pra cá, na hora do fim de tarde, come uns dois pratinhos desse e aí depois já vai pra casa porque já fica bastante saciável, né? Uma comida que sacia muito, batata, grão de bico. E é isso. Dá vontade de parar de comer, vou continuar comendo aqui porque isso aqui é muito bom. E bora continuar. Eles querem continuar me alimentando. Então, ele perguntou qual que eu preferi mais, só de grão de bico ou só de broto de feijão. Eu preferi mais broto de feijão. Então tá bom, se estiver se despedindo aqui com panipuri de broto de feijão. Então mais um. Foram inúmeros pratinhos. Que delícia. Eu amo Mumbai, eu amo a Índia. E chai is love. Chai is love, panipuri is also love. Much love. Happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Finalizando mais um episódio de Rio for Fun diretamente da paradisíaca, colorida, caótica, Mumbai, Índia. É isso. Espero que você tenha curtido esse episódio de comida de rua. Tem muita opção gostosa. E cara, é muito legal porque a comida de rua aqui é algo muito democrático. Onde você vê o bilionário chegando num carrão e as pessoas normais como a gente comendo no mesmo lugar. É onde fica aquele ambiente democrático. E é isso. Esse vídeo, se você curtiu, deixa aqui embaixo a palavra comida de rua. Comida de rua. Porque aqui, cara, realmente é o paraíso da comida de rua. E é isso, muito importante, se inscreve, ativa o sino aí pra receber notificação dos próximos vídeos. E é isso. Deixa sua curtida aí pra fortalecer o canal. Tamo junto e até a próxima.